Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo nos acompanha o meu amado Tomás para falar com vocês, compartilhar sobre a origem da raça Shih Tzu. É importante saber de onde eles são originários, não é mamães e papais? Todos nós que temos esse lindo cachorrinho, sempre ficamos com essa dúvida de onde que eles são. Então fique comigo o vídeo todo que eu vou compartilhar com vocês a origem deles. Mas antes de começar com esse vídeo, mamães e papais, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui, deixar esse like, pois assim eu vou estar sabendo que gostam desse tipo de conteúdo e ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo em primeira mão, tá bom? Então falando isso, bora com esse tema. Bom mamães e papais, eu vou começar falando que a origem da Shih Tzu é um pouco incerta, você sabe que eles são originários do Tivete. Naquela época era território da China. Então eles eram uns cachorrinhos que ficavam nos templos com os monges, eles eram cachorrinhos que eram ofertados para reis, pessoas ilustres e também eram muito usados para esquentar os pés dos donos. Me fala, eu sou cachorrinho, gosta de ficar nos seus pés. Isso mesmo mamães e papais, aqui o Tomás e o Yamila adoram de ficar nos pés, esse é algum dos motivos mais bons. Depois de que começou a guerra e com a Mongólia e tudo mais, nem mamães e papais, o Shih Tzu foi quase extinto, então uma pequena parte deles foi levada lá para a Inglaterra e lá foi onde os nossos amados Shih Tzus foram aprimorados, daí eles foram para os Estados Unidos e foi como a raza começou a crescer. Inclusive o Shih Tzu é uma das razas mais antigas do mundo e também é uma das razas mais carinhosas, você sabia disso? Existe uma lenda que eu adoro e vou compartilhar aqui com vocês, onde falam que o Shih Tzu é o resultado do cruzamento do pequinês, de um canzinho da China e do Lhasa Apsu que é da Mongólia. Então era um castal apaixonado, mas como nessa época eles estavam em guerra, eles decidiram unificar o seu amor eterno através do cruzamento dessas duas razas e surge então o Shih Tzu que é o símbolo de um amor infinito. Mas bom mamães e papais, agora eu já contei essa lenda e vocês já tenham uma ideia, né, que tudo começou no Tibet e depois foi para a Inglaterra e daí foi para os Estados Unidos e a raza foi se expandindo. Pode-se dizer que a maioria dos Shih Tzus são da Inglaterra, por isso que existem dois tipos de Shih Tzu, né? dos padrões, que é o americano e o europeu. Depois eu vou fazer aqui no meu canal um vídeo falando sobre o Shih Tzu europeu e o americano, o padrão, para vocês saberem qual que é o seu Shih Tzu. O Tomás, como sempre, vai sair do vídeo, mamães e papais, não adianta ele assim e ele ficou aqui no chão, né? E vocês vão adorar esse vídeo, pois assim vocês vão conseguir distinguir se o seu Shih Tzu é europeu ou americano. Aqui esses dois são padrão europeu. Mas bom mamães e papais, isso e tudo, um vídeo curto, mas é mesmo para que vocês saibam de onde que é o seu Shih Tzu, o significado dessa raza maravilhosa, linda, agora vocês sabem por que que ele é tão amoroso, por que que ele gosta de ficar nos pés, né? Ah, esqueci de falar também que eles tinham só uma pessoa para ficar pintando os pés deles. Pois sim, mamães e papais, porque os monjes, né, o Dalai Lama, adoravam ter esses Shih Tzus com os pés bem longos. E uma outra coisa interessante é que lá na China, o clima de dia é quente e a noite é frio. Por isso que eles se adaptam facilmente a diferentes temperaturas. Bom, mamães e papais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, que outro tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui, e nos vemos na próxima dica. Um beijo.